Nossa, que louco de vaca, a gente gravando mais parte daqui do... Onde é chupo, hein? Amiga! Tum que trata! Passa! Desculpa! Desculpa! Por isso que ele apresenta no coração! É desculpa! Não, não. Há nada, sem não queira queira! Seu destino! Um desculpa. Por favor! Amém. E são as de contas, já acabou o aluno para o segundo tempo, agora vamos ter o gol da Argentina e também as opiniões do Edmilson e do Paulo Bertin. Pois é, até o Edmilson, a primeira realização certa da Argentina no primeiro tempo, é essa a única realização certa da Argentina. É a primeira vez que a Argentina tocou na bola dentro da área e desde que foi eliminada pelo Brasil na Copa América de 2019, a Argentina nunca tinha passado o tempo inteiro só finalizando uma vez certo. No enquanto, Edmilson vai ficar devolvendo para a Copa América. Presentado o Edmilson, sozinho no lançamento, jogando o Real Madrid, que é muito impressionado, o Edmilson conseguiu a primeira bola, a primeira realização do Edmilson. E um outro detalhe, o Messi muito bem supervisionado ali pelo caso de ele pelo frente. Já já a bola vai rolar e eu vejo a movimentação na seleção brasileira até com a volta. Sai Fred, ele tinha o cartão amarelo, entra, firmido na seleção brasileira. Gostei, já traz o meu irmão e o Malve também, a do Edmilson, como os faram o início do segundo tempo. O que mais? A sua energia em todo o Brasil, o carro Brasil para cima da Argentina, para empatar, depois virar uma história. A gente vai para a provocação e a gente vai para os penaltis. Vamos dar uma olhada em noção. No campo do Mercedes-Benz, é final de Copa América, segundo tempo é Brasil e Argentina. A Argentina, por enquanto, vai vencendo 1x0. Coloca a voz da direção brasileira, momento que é obrigado Fred, esta substituição. A gente vai para o canal aqui do recanto. O meu irmão está em Tegra. 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 O meu irmão não enxerga. O meu irmão está em Tegra. O que é isso? É uma opção mais agressiva que foram as judiciais, assim como as judiciais de calor. Vamos lá, vamos para o segundo tempo, você conversa com a gente através da nossa hashtag ou mais uma vez, Top América no SBT. Sinta-se em casa, divita-se, ajude a gente a fazer a transmissão, dá um assunto novo especial para a galera lá em Pernambuco, lá em Recife, curtindo o SBT através do SBT TV Jornal, vem a galera do SBT Brasília, vem o Norte do Amazonas, tem beijo a cadeira em Fortaleza, ele chega lá no estado de Goiás, vem o Norte do Brasil. De ponta a ponta, a galera torcendo, a galera tendo aquela energia positiva, com a nossa seleção, a seleção brasileira, nesta Copa América. E hoje não poderia ser diferente. Aí está o Danilo, o Danilo olha pra frente, faz um toque. O Danilo olha para o Danilo, o Danilo olha pra frente, mas essa volta saiu, o Vitorio pegou uma paula. Aí vocês sabendo, o Danilo diz, que nas 29ª partida com uma camisa da Argentina, ele faz praticamente dois jogos, um gol do Danilo na TV, que na seleção argentina são 14 gols da garganta. Nesta Copa América tem 3 gols, Mestre e Ativeiro, conjuntamente com o Dias. Com o jogador, com o jogador, com 4 gols marcados. Tenta subir o Marquinhos, ali pelo meio tem o Casemiro. É quase um toque com o Danilo. O Danilo vai tentando pro Richard. O Marcos, o Marcos, o Marcos, o Marcos segue o concurso. Foi acercada a sua cunha. Aí o Jax não fica reclamando, ela vai se parou. Falta, essa falta não foi marcada, a gente vai ver o lance. Tira o Marcos, Adilio e Vasco. Falta, o Marcos, as costas do Richard. Seguindo, eu vou cantar de um minuto alto, vocês veem que eu neguei até o caso. Aí você vê a reclamação do Richard. É apertante, rapidamente. Aperta a marcação pra cima dele, viu? Depois o toque. Continuando o Danilo, coloca na frente o Danilo. A recuperação do Marcos é da seleção argentina. E o Danilo é um S. Silano é um S. Temos espaço pra ele, como também temos espaço pra Maria. Agora, de novo, tentar a marcação pode. Chega na recuperação do Casemiro. De Maria. Mais um toque atrás. O depor. A tentativa é mais à frente com o Casemiro. E aí você vê o Casemiro na marcação do Di Maria. Onde é? 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 É a partida. Defendeu. Opa! Fechou a partida! O canal do Siluque do Recanto é o Vivo! Obrigado!